A CIDADE NO BRASIL E aí acabou que eu brigava muito com ele, não dava certo, e eu optei para virar garota de programa. Só que não deu certo, porque eu não tinha feitiço para isso. Eu tinha uma vida aparentemente normal, assim como todo mundo. Eu estudei em escola pública, eu estava começando, eu tinha um namorado, a gente estava morando junto já. Eu trabalhava normal, aí meu filho mais velho, que é o Luiz, ele estava no local errado, na hora errada, fumando maconha, foi preso. Aí ele abraçou, pegou dois anos e pouco de cadeia, foi quando eu comecei a conhecer o que era cadeia, conhecer o que era uma droga, conhecer o que era tudo, porque eu não sabia, não conhecia nada disso. Logo depois, eu fiquei sabendo com meu esposo, andou com a minha mãe, né? Mas aí nós largamos, depois de três dias nós voltamos a morar junto e ficamos em paz. Depois desse tempo, nós voltamos a brigar e numa sexta-feira eu marquei de ficar com esse rapaz. E estava dormindo, a polícia invadiu a casa. Acabou levando a gente presa, eu e o pai dele. Eu indo para o posto de saúde, um policial me abordou e já foi me algemando e já foi me arrastando literalmente, porque ele me prendeu, assim, já foi puxando. Você está sendo presa por tráfico de drogas. Daí eu falei, eu estou grávida. Daí ele falou assim para mim, eu não quero saber se você está grávida, você está mentindo. Tinha meu dinheiro, tinha minha vida, meus filhotinhos tinham de tudo o que queria. E foi até o dia que eu caí, né? Na delegacia, eu não tinha nada a ver com isso, só que o policial não quis acreditar no que eu estava dizendo. Mas o policial fez um jogo sujo com o advogado. Diz que se ele se entregasse, ia soltar nós dois. Só que não soltou, só soltou o pai dele e eu fiquei junto com ele. Aí me associaram com ele e eu fui presa. Eu pedi para um defensor público e daí defensor público também demora, porque a justiça no Brasil acontece, mas assim com muita demora. Aqui fora as pessoas julgas, aqui fora julga, lá dentro falam que as pessoas lá dentro é um bicho, lá dentro é isso, não, não é nada disso. Não é nada disso. Lá tem família, lá tem filhos, tem mulher que tem filhos, tem mulher que chora junto com você. Tem mulher que cuida de você como cuidou de mim quando eu tive meu câncer. Foi três anos de sofrimento, fazendo química, vomitando na frente das presas, cagando na roupa e elas limpavam, me davam banho, cuidavam de mim. O juiz não acreditou no que eu disse, que eu não tinha nada a ver, e me deu uma sentença de cinco anos e seis meses. Só quem passou, sentiu na pele e sabe o que é aquilo ali. Quem não passou, não queira passar nunca, porque ali é muito difícil. Tinha mulher que tinha matado, tinha mulher que tinha roubado, mulher que tinha furtado, uma coisa simples, outras que eram acusadas, acusadas de tráfico, outras assim, igual eu. Tava tudo misturado. A minha cozinha é praticamente do tamanho da cela onde eu vivi. Aqui ficavam as beliches, né? Aqui tinha uma, só que era assim, era uma, daí tinha outra em cima. Daí no chão aqui, aqui nesse canto mais outra, daí o fogão, o banheiro aqui. E aqui no chão ficavam as mulheres. E no teto, o teto era um pouquinho mais alto, ficavam umas mulheres nas redes, de tão superlotado que tava. E lá entra de tudo, gente. Entra de tudo, pelo menos na época que eu tive, entrava de tudo. Era cigarro, era maconha, era droga, era tudo que é tipo de droga, bebida. E ainda tinha os privilégios, que quem paga consegue os privilégios. Tem sala separada, tem tudo. Agora, se você não tem dinheiro, você vai ser jogado no chão, igual eu fui. Já chegou a ter mais de 30 mulheres em um quartinho. Em Altinópolis sempre teve 18, 15, aqui 19, 20. Nunca tem o tanto que é pra ter. Porque ali é o pior lugar que alguém pode conhecer. Eu acho que é até mesmo pior do que a morte. Porque ali você quer se matar, né? Ali passa várias coisas na sua cabeça, vontade de se matar, matar pessoas. Deu, tipo, início de nascimento, assim, o filho nasceu antes do tempo. Daí eu cheguei no hospital, eles colocaram no soro, algemada, gente. O policial deixou no quartinho, deixou algemada. A mulher só colocou no soro e saiu, não veio mais ninguém. Eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, cuida do meu filho, porque aqui eu não tenho mais nada. Eu não, foi negado os meus direitos. Eu tô grávida, ninguém, parece um lixo aqui jogado, né? Tipo, eu lembro de eu estar algemada, eu falei, nossa, eu sou inocente. Tudo bem, eles podem me culpar, mas, tipo, não se justifica jogar uma pessoa, assim, na maca. Daí, por milagre de Deus, eu não perdi meu filho, tipo, foi dela, assim, porque ele cuidou o tempo todo do que era pra ser, porque hoje tá aí enorme. Minha rotina é essa, é dorme de dia, limpa a casa, faz comida pros filhos, de noite trabalha na rua, tô fazendo programa na rua, pra sustentar meus filhos, porque o que eu posso fazer, eu faço pra sustentar, e o que eu posso dar pro dono da casa, eu dou, porque nem todo dia eu tenho dinheiro. Você tenta, 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 bate na porta, ela te fecha, bate outra, ela te fecha. Tem hora que dá aquela vontade, só que aí eu falo, não, não posso desistir. Aí eu penso, não, eu tenho que mudar essa história, não posso deixar. Tem a discriminação, mesmo você provando que tá certo ou não, ainda você é discriminado. É bem difícil, assim. Tô procurando emprego, não tenho marido, né, meus filhos tá aí, eu tô com medo de passar necessidade, mas, com fé em Deus, quando eu tiver filho de saúde, não vai passar, só que eu não quero voltar pro crime. Porque se eu voltar pro crime, eu já tinha meu dinheiro faz tempo. A gente vai te ligar, espera a ligação, e esse espera, esse espera, que até hoje, nada. Não consigo serviço, se falar que eu passei cadeia aí, que não consegue mesmo, porque as pessoas falam que não julgam isso e aquilo, mas julgam. Só que assim, se eu entro na parte da malandragem, eu vou ser malandra também. Agora, se eu entro na parte de uma sociedade, eu vou ser sociedade também. Coloca em ficha tudo. Você passou pela polícia, ou você já teve antecedente criminal? Sim, mas eu fui inocentada. Mas mesmo assim, eles colocam, colocam em tudo. Então, demora um tempo pra você voltar pra sociedade. Vou falar a realidade pra você. Eu não volto pro crime, não por causa que eu passei sofrimento em cadeia, porque eu sofro, não. Eu não volto pro crime porque são meus filhos. O que me dava força de levantar todo dia é pensar que ele estava aqui fora sofrendo muito mais do que eu que estava lá dentro. A minha família, pra mim, é tudo. Hoje eu me vejo assim, mulher, hoje eu me vejo feliz, hoje eu sou mãe. Dessa vez eu fiquei um mês. Sempre. Depois eu comecei a trabalhar, com dois meses saí de novo. Aí pronto, tô até hoje. Quatrocentas mulheres. Quatrocentas, digo, estão presas. Sem por ódio, sem por amor, sem por orgulho, sem por desprezo. Em celas de ferro, em celas de fogo, em celas sem ferro nem fogo. Somente de dor e silêncio. Quatro mil mulheres no cárcere e quatro milhões e já nem sei a conta. Em lugares que ninguém sabe, estão presas, estão para sempre, sem janela e sem esperança. Umas voltadas para o presente, outras para o passado e outras para o futuro. E o resto, o resto, sem futuro, passado ou presente. Presas em prisão giratória, presas em delírio, na sombra. Presas por outros e por si mesmas. Tão presas que ninguém as solta. E nem o rubro galo do sol, nem a andorinha azul da lua, podem levar qualquer recado à prisão. Por onde as mulheres se convertem em sal e muro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.